Outra vez cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você eu guardei Meu coração carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido só pensa em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido só pensa em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Se eu...